Eu saí de serra Eu sou feliz Essa é minha vida É minha arte Por toda parte que eu vou É sempre assim Com a sanfona Vou choqueando E Deus abençoando Sempre esse mato tem Essa é minha arte Aprendi a tocar sem professor Com a graça de Deus eu sou completo Você vem me chamar de analfabeto Exibindo diploma de Doutor No congresso que eu for competidor Você perde pra mim por 10 a 0 Finalmente eu lhe sou muito sincero Se eu deixar de tocar Não sou feliz Sanfoneiro eu sou porque Deus quis E Doutor eu não sou porque não quer Olá gente, eu sou o Luizinho de Serra Uma adaptação de um verso maravilhoso Do genial Zé Cardoso Cantador de viola e meu amigo Fiz essa pequena apresentação Pra mandar um forte abraço pra todo mundo Aqui sou o Luizinho de Serra Lá de Serra Talhada No sertão do Pajeú Aqui pernambucano Terra de Lampião Terra do Mestre Assisão E de tantos outros artistas Eu tive o privilégio De nascer naquele sertão Nascer naquele chão Naquele solo Abençoado Vim embora pra Recife Moro na capital Hoje tu por aqui E com a palavra A arte Não é isso? Ó, 18ª Semana Nacional de Museus Aí um beijo grande pra todo mundo Do Museu do Homem do Nordeste Com esse tema maravilhoso Nessa comemoração aí Dessa 18ª Semana Diversidade e Inclusão E pediram pra eu falar da arte Essa é minha arte Sanfoneiro Graças a Deus Estou Nesse momento De pandemia Fazendo vídeos Ajudando as pessoas Que posso Nas doações Nas lives O que Deus mandar E meu coração Sempre aceita Vindo de Deus Vou fazendo a minha parte Cuidando da família Tenho um filho de 3 anos Minha mulher Estamos todo mundo aqui Tomando todas As precauções E nesse momento Com esse coronavírus Eu vejo que a arte É uma necessidade Essencial Na vida do ser humano Na vida de uma sociedade Porque Você passa sem shop center Passa, passa sim Você passa sem Megas e megas eventos Megalossauros Mas você não passa Sem escutar uma boa música Você não passa Sem ver um bom filme Sem ler um bom livro A arte é essencial Mais do que nunca Eu Constatei isso E graças a Deus Ele me fez artista Me fez sanfoneiro Fico muito feliz Pra todo esse clima No mundo inteiro Vamos cuidar da saúde Fique em casa Faça a sua parte E Isso é arte Na minha vida É o meu respirar É o meu ganha-pão É o meu sustento E nesse momento De pandemia É o meu desafogo É o meu É onde eu levo a alegria Pras pessoas que gostam Do meu trabalho Que gostam da sanfona Então Um beijo no coração Todos vocês envolvidos Com esse projeto lindo De uma forma especial Minha querida amiga Edna Sinta-se abraçadas Sintam-se Abraçados Todos vocês Vamos espalhar Forró no mundo Vamos espalhar O amor Vamos espalhar A arte Valeu Tchau 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 Tchau